Opa, salve, salve galera, beleza? Estou trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Arqueabiz E gente, olha só, tá saindo duas vezes Arqueabiz hoje porque, mano, tá com problema nos servers Não consigo entrar no servidor de Ascend pra gravar Então vamos aproveitar, gente, bora farmar com o nosso lindo Minus aqui, gente Que é o grande Satiro, gente, o Demonito, gente, nosso Diabo Vamos mudar aqui o nome dele pra Diabo já, né? Aqui ó, comportamento, não, é opções, pera aí As pessoas me dão o nome Vou botar aqui, ó, Diabo Vocês me pediram pra botar o nome dele assim, assim que eu tomasse ele E tá aí, muito top, cara Eu tô muito ansioso pra testar esse carinha, gente Sinceramente eu acho que dos especiais aqui Este vai ser o último que eu vou estar fazendo assim Porque os próximos eu quero tá craftando, gente Isso mesmo, já tá na hora da gente craftar as criaturas especiais aqui da classe Mif, gente Nossa Senhora E ó, partiu aqui fazer todos os testes com ele, tá? Ó, já vou ativar o Spyglass pra gente não acabar batendo um Abyss sem querer e perder ele logo de primas Esse daqui eu não quero perder de maneira nenhuma Ah, já vamos dar poção pra ele de velocidade, gente Porque a gente não pode ficar de vacilação aqui não, ó, muito bom Perfeito, cara Ó, vamos testar primeiro Se ele é um quê? Um gold ou um quê? Um gold Beleza, tá tranquilo então Aquele gold ali é de boas Ah, quero testar em uma criatura simples, véi Ele é bom de virar, gente Ele tem uma curva bem boa Então ela é pra fugir, é muito legal, ó Tem um basilisco aqui, ó A porrada dele dá 67 mil E deixa o bicho inflamado pelo jeito, ó Toma 67 mil, beleza Vamos ver se deixa inflamado Ó, tem um epic aqui, ó Toma Pou, bate nele Ele bate uma vez só pelo jeito Ah, bate uma vez só Será que é só uma vez mesmo? Acho que sim, gente E fica com inflamado aqui, ó É, ele bate uma vez e deixa inflamado pra caramba o bicho aí Top, top, legal Botão de direita ele não faz nada, gente, ó Beleza O C O C, ele pisa o pé e cai o meteoro, ó Nossa, esse meteoro dá muito Mano, olha o tanto de dano que dá o meteoro, véi Ele bate várias vezes, mano Bate várias vezes mesmo É um meteoro mesmo Danado de forte, gente, ó Eu quero bater em uma criatura bem forte com esse meteoro Pra gente ver qual é a capacidade dele, ó Tem um Rex aqui, ó Um epic Tá, um milhão de vida, ó Meteoro nele Pô, caiu, hein Olha lá, ó Cara, deixa ele tra... Deixa... Parece que deixa a criatura travada Mano, deu mais de um... Dá mais de um milhão de dano, gente Dá mais de um milhão de dano, cara Ó Ali no frente tem um epic gorila Ó O próximo ataque dele É o do Q É isso mesmo, ó Ele tem um ataque no Q Que é um fogo, gente Olha lá, ó Esse fogo Vamos ver o dano dele, ó É, centralizado não é tanto Ah Nossa 231 mil Mas é porque é um mega pitexo, gente Cara, pelo jeito vai bem longe Esse fogo aqui, ó Vamos tentar ver se Tem um range de ataque bom Acertei... Ó, 77 mil de dano, velho Não sei em quem eu acertei esse dano Ué Ah, gente Aí agora ficou bom, hein A gente perdendo conexão Até mesmo com a bis Aí me quebra tudo, gente Nossa senhora Tamo de volta, gente Olha só que maravilha Eu só preciso, gente Eita É, fazer esse troço Aí, agora tô vendo meu rosto ali Pra me garantir que tá gravando ou não, gente Que senão a gente não sabe se tá gravando ou não Enfim A gente tava testando aqui, gente O R dele Então, ó Vamos continuar testando Bora R não, o Q, né Olha aí, ó Ele dá 77 de dano, gente A distância não é tão longa assim, cara Ó Mas é um dano que vai longe, tá, gente Vai longe, tá Não é um dano que é só aquela coisinha de perto, não Ó, vamos nadar com ele aqui E ver como é que ele é nada Mano, ele nada muito estranho, gente Cara, parece uma pessoa Mano, tem um boss ali, hein Caraca, tem um boss ali, gente Olha lá, ó É o boss abyss, né Não, World Taboo É um boss Taboo, cara Nossa Senhora Tá aí, ó Vamos usar o Q aqui no Magmasauro Ué, não pegou É, ele tem só 87 de dano de vida, mano Isso é muito fraco, velho Cara, olha isso Mano, eu dei mais dano nele agora Dei 135 mil Como assim? Eu não entendi Mas tudo bem Ó, vamos seguir mais pra cá Será que se a gente vai ter duas vezes É melhor? Eita Um balançado Taboo, gente Não dá certo, não Nada, mano Nada Que se não esteve a matar a gente, velho Corre Boa Aí, eu fugi, gente Eu fugi porque esse dali é perigoso Tá, gente Nem o pôr nosso bichinho ainda Ó, esse aqui, ó Tem muita vida Vamos usar o que nele, ó Ah, ó Dá mais de 400 mil, gente Dá mais de 400 mil de dano Isso é muito bom Mais de 400 mil Eu só queria saber realmente Qual o dano que ele vai causar Pra valer, gente Ó Tem um Aragog, né, gente Que é aquele lagartão Por aqui, por perto Ah, sai daqui Que é fraco, né Como é um Silver Ele é bem fraquinho A base do maninho aqui Foi quebrada um pouco, né Tadinho, velho Foi tristeza E aqui temos um Chalico Epic 85 mil de vida apenas É muito fraquinho, né Não tem nem graça Mano, quando a gente bate Parece que vai multiplicando o dano, velho Ah, eu vou achar uma criatura Ó, pronto Beleza Você, cara Vem cá, ó Toma 60 60 60 É, não tem sentido, gente Por que a gente bateu mais naquela hora? Ó 60 de novo Ó, vamos dar o último hit 60 E É, só deu 60 agora Tem uma Tem criatura, gente Que ele bate mais, velho É bizarro, né Ó O Parasauro Epic aqui, ó Vamos bater nele aqui pra ver, ó Toma Deu 60 Ó, 135 Ó, tá dando 135, gente Tá dando 135 mil de dano agora Ó lá Cara, muito bom Ó Legal Tem umas criaturas que ele bate mais, velho Isso é bizarro E ali na frente temos um Old Dragon Preso, gente Ele tá preso, esse Dragon ali Ó Eu vou fazer questão de chegar aqui Ele vai ser empurrado, hein Nossa, velho Eu não acertei nele, gente Quero tentar acertar Eu não consegui entrar no shield do mano aqui Mas será que minha habilidade consegue? Vai habilidade Ah, não vai, né, gente O quê? A gente não tá acertando o Dragon, velho O Dragon tá bugadão ali, velho Eu não consigo acertar nele Tudo bem Então vamos sair fora daqui E vamos testar outra criatura Nossa habilidade de correr já tá acabando, né, gente Porque como eu tomei um tempo aí de off Aí deu nisso Pronto, pronto, gente Tem um Fenrir ali, ó 17 milhões de vida Vamos chegar nele aqui E usar o C Ó O C, gente Nossa, caiu nele Ué, não deu dano Ah, agora deu Agora deu, ó Nossa, ele fica travado mesmo, gente Ó lá, ó Ele fica travado por um tempão Caraca, mano Ó, ele fica travado Eita, mano Não, 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 não Nossa, tiro Corre Ah, gente Morri Morri, gente Morri, 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 morri Morri, pula dele Pega, pega Peguei Salvei, gente Salvei ele Porque eu não posso perder esse satiro, velho Nossa senhora Ele é muito difícil de spawnar Eu não posso perder ele Se eu perder ele, já era Já era Tem que tomar muito cuidado Ó, sai fora Eu despistei o Fenrir Vamos pegar ele de volta aqui Peguei o Diablo Pega o Diablo Muito bom Vamos pegar ele aqui E já recuperar a vida dele Ó, sinceramente Vou recuperar aqui a vida dele um pouco, tá Já vamos começar a upar ele, gente Já tá na hora, tá Ele trava, assim, a criatura Pelo que eu vi Ele trava a criatura Com o botão do Do Meteoro E o outro ataque é bem forte também, gente Não é fraco, não Ok, ó Vou upar aqui bastante o dano dele Eu comecei errado, né Tenho que upar a primeira vida Deixar ele com muita vida, cara Que esse cara aqui A gente não pode tá perdendo ele de jeito nenhum, velho De jeito nenhum mesmo Boa Tá com muita vida É uma das criaturas com mais vida que a gente upou, né Então, ó Upa muito o dano dele agora Que eu quero ver esse bicho bater pra caramba, gente Essa parada aí dele travar O bicho com o botão do R É muito legal, tá Do R não, o C Eu sempre confundo aqui, ó É o C que é top Ó, usa as poçõezinhas aqui Opa, eu peguei sem querer Boa Usa Muito bom E vamos deixar aqui já no inventário, gente Se precisar A gente usa nele, beleza? Beleza A outra poção mais forte acabou Agora ele dá 247 mil aqui na porrada Ó Ó, vamos usar o Q aqui agora, ó Limpar essa área aqui, ó Mano, deu muito dano, gente Sinceramente Ele limpou a área todinha aqui Ele é muito bom Ele é muito bom Vamos procurar uma criatura Ah, vamos voltar lá no Fenrir, gente Eu acho que com minha vida que eu tô aqui Esse Fenrir agora já não vai fazer muita coisa com a gente, cara Ó, vou recuperar aqui Boa Mano, perfeito, velho Ó lá, ó Ih, o Dragon saiu, gente Olha 53 milhões de vida, velho É É complicado Se o Fenrir já deu trabalho, né Ó Bate o pé Chega no Fenrir, toma E ó O quê? Nossa, agora deu, hein Mano Olha lá o dano Olha o dano no Fenrir Já era, velho Já era Nossa, tá tudo vermelho só Combinou com ele, hein, gente Ó Combinou com o bichão aqui agora, velho Agora o negócio tá combinando Mano, o Fenrir é forte, hein, velho Esse Fenrir aqui Ah, gente, mas eu já tenho um Fenrir desse Né, eu tenho um Fenrir desse aqui Eu sei que ele é bom Mas também não era as coisas tudo, não Mas uma história melhor Ó a multícola Epic Beleza Vamos usar o meteoro nela Toma Caiu Nossa, acertei, hein Ó, ó, ó O quê? Ih, morreu? Parece que foi de base, hein Parece que ela foi de base, gente Tadinha, nem vi Eu literalmente nem vi a lenda de base, cara Caraca Que dó Vamos continuar correndo aqui Eu quero tentar ver qual o dano máximo do Q dele, gente Quero ver qual o dano máximo do Q desse carinha, velho Deve ser muito bom Deve ser muito bom, tá? Ó Ah, tem um bicho aqui Ele é fraco, né? 300 mil de vida Não tem nem graça, velho Não tem nem graça Toma Toma 490 mil de dano Quando a gente ataca duas vezes Aqui é um Alassauro Old Tá Vamos usar o quê nele? Gente, dá muito dano, velho Dá muito dano e deixa o bicho inflamado Cara, olha isso O bicho jogando bandeira, mano Mano, ele me jogou uma bandeira Corre, velho Ele me grudou uma bandeira nos peitos, velho Como assim? Cara, esse Alassauro Eu tenho que domar esse Alassauro Old, gente Que habilidade bizarra, mano Caramba, a bandeira não sai de mim Aí saiu Que isso? O bicho do nada joga bandeira, mano Que isso, cara? Dead Que isso, mano Não, não, não 3 bilhões de vida Meu Deus, ele me viu Já era Já era, gente Já era Já era Que porcaria de bicho é isso aqui, velho Esse bicho não era pra estar aqui, não Sai Corre, Satiro Vai, diabo Corre Acho que eu despistei ele Puta vida, gente Que bicho bizarro, mano Se esse bicho pega a gente, já era É fim de papo pra nós, cara Fim de papo, mano Não tem nem Não tem nem o que chorar Não tem nem o que chorar Enfim, vamos voltar pra base E vamos ver o que nós precisamos, gente Pra conseguir craftar nossa primeira criatura aqui Bora lá, Satiro Bora ver o que a gente precisa, cara Sinceramente Eu sei que não é muita coisa, não Tá? Não é muita coisa, não Bora ver aqui, ó É O primeiro é esse Ah, Rouge Black Demon Cara, aqui, ó A gente consegue fazer aqui Com as coisas Mif Vamos tentar puxar pra ver se eu consigo fazer Consigo Tranquilamente, velho Muito bom Então, no caso desse cara, gente Eu vou ter que derrotar ele Pra pegar a versão do Tamável E aí Depois de ter feito isso A gente tem que ter a sorte De vir um nível bom Se não vir um nível bom Eu vou ficar repetindo e repetindo O esquema Até dar certo, beleza? Então, ó Vamos pra um local legal Pra gente enfrentar esse bicho Eu acho que ele deve ser bem forte, tá? E se pá O nosso Satiro não vai ser cap... Mano Tem um bicho com 100 bilhões de vida aqui Meu Deus do céu, mano O que tá acontecendo, cara? Tem um Karev ali, velho O que é isso, gente? O que tá acontecendo aqui com o mapa, cara? Ó o Yul tirando vai vir, velho Toma Yul tirando vacilo Cara, do nada um Karev Do nada um Karev, velho Ó, tem um Dragon vacilando aqui, ó Vai tomar um Meteor, mano Ó Já era E aqui é um Boss, né? Ah, isso aqui é aquele Boss Estego Lá vacilo, cara Tá aqui Cara, vamos tentar bater nesse Boss Estego, gente Com o nosso carinha Bora Ó Toma Errei Ó, nossa Ele dá muito dano, velho Ele dá muito dano no Esteguinho, ó Ó Vai, vai, vai Pisa, pisa, pisa Pisa Caiu, caiu Caiu, gente, ó Nossa É Não é muito bom, não, gente É, galera Não dá pra enfrentar aquele bicho ali Mesmo assim Com o cara É incrível Ele é forte, gente Mas Vocês perceberam que o Fire Cara Consegue ser mais forte Que essas criaturas? Então, ó Já deu pra ver Que eu acho que você, maninho Não vai ser suficiente Pra enfrentar O nosso bicho lá Então, vamos ter que pegar Aquele nosso querido Como é o nome dele, gente? Eu esqueci o nome do Boss ali, velho Ai, Magmasauro Banshee Rocksmith Blood Esse daqui, cara Esse aqui Vai ser capaz, eu acho, gente De enfrentar o bicho que a gente quer, tá? Eu acho que esse aqui É literalmente a melhor escolha Que a gente tem Pra enfrentar o Boss Então, vou caçar um local legal Pra enfrentar o Boss aqui, gente E GG, beleza? Parece que aqui tá tranquilo, gente Mas só parece, né? Aí a gente olha direitinho E não tá tão tranquilo Então, vamos esperar aqui, gente E vamos ver se aqui tiver bom Beleza Se não tiver, né? Fazer o quê? Olha só, gente Essa área aqui parece que tá bem tranquila Então, opa E aí? Ô, louco Olha quem entrou aí, gente Grande Endro Ó, Endro Tô aqui a ponto de fazer a maior loucura da minha vida, velho Eu vou spawnar um Hug Black Demon, velho Tô louco Cara, vai ser a primeira criatura spawnável Então, lá vai, gente Ó, louco Já vai, velho Só vai, mano Eu vou enfrentar ele com o nosso Estegão Eu espero que o Estegão tanque ele, velho Olha lá, ó 500 milhões de vida Ah, o Estegão Mano, o bicho é... Mano, que bicho esquisito Cuidado com ele Toma Eita, ele tanca, hein Peraí, gente Peraí que o bicho é forte Vai, Estegão, vai Eu confio, hein Nossa Ah, vai ser tranquilo demais, cara O Estegão nem bate Ele nem bate na gente Que ele não alcança, velho Nossa Ah, oxe, ele nem tá batendo, gente Ah Tranquilo demais, cara Ó, não tem nem graça isso aqui Não tem nem graça, mano Ele nem alcança, gente Ele bate, velho Bate no chão e não bate no Estegão, velho Toma Toma, seu vacilo Doze... Ó, já foi metade da vida dele, velho Metade da vida Receba Falta mais um pouquinho Vai, mano Vai, Estegão, não para Isso Nossa, já era, velho E agora, depois, gente Que a gente derrotar ele Aí a gente vai conseguir A versão do Tamável desse bicho, velho Vai ser muito louco Cara, ele não bate em mim É impressão minha Deixa eu bater Ah, ele bateu seis mil de dano Ah, muito fraco Muito fraco, gente Não tem nem graça Ó lá, ele bateu várias vezes agora Quatrocentos Meu Deus, incrível Você é muito forte, velho Que coisa Ó lá, agora ele me trapou É, eu matei ele Ele me enganchou Eu ganhei um bocado de doze aqui, velho Ganhei uma cela absurda dele Umas doze aqui Elemento Mano, olha o tanto de High School, mano Perfeito isso aqui Para fazer ascendement, velho Perfeito demais E a gente conseguiu O spawn dele Agora, gente Para spawnar ele Sinceramente, eu acho que Eu vou spawnar por aqui mesmo Só que a gente vai ter que Spawnar com o Scout Então, ó Vou preparar meu Scout aqui E GG Beleza, gente Ó, estou de volta aqui Falar a real Eu já farmei um pouquinho mais Do bicho lá Demorou um pouquinho Ó E é o seguinte, velho Estou limpando aqui a área do deserto Que é aqui que eu quero tentar Spawnar ele, velho Ó, vamos limpando aqui um pouco Tá, tem uns bichos em vacila aí Mas a gente consegue Enfrentar eles aí De boa com o nosso Scout E tá aqui Vamos começar A brincadeira, gente Ó Temos oito chances Vou spawnar a primeira Foge Bora ver qual é que vai vir o nível Noventa, gente Vale a pena? Não vale Vai morrer Boa Cai daí, vacilo Nossa, ele morre de um jeito Mais engraçado, gente Ó Spawn no próximo Meu Deus do céu Quarenta Que horror, gente Meu Deus Se eu spawnar oito E não vim, gente Eu vou ficar puto, velho Meu Deus do céu Lá vai Ai, meu Deus Qual o seu nível? Vacilo Duzentos e sessenta Perfeito Perfeito, velho Pelo menos a gente tem um Mais ou menos Já Ué, Scout Dá dano nele, velho O Scout Não dá dano de torpor nele? E agora, gente? Pera aí Vamos tentar acertar Mais embaixo nele ali, ó Toma Ué, não faz Ah, agora foi Boa Ah, Scout Não deixa a gente pra trás, né, gente? Olha lá Desmaiou Caiu Vacilo Pronto Agora é o seguinte, gente Eu vou tentar desmaiar outro, tá? Vou tentar spawnar esses outros que eu tenho aqui Vai que vem um nível Mais alto, né, gente? 180 Misericórdia Horrível Morre Morre, vacilo Tem que tomar cuidado pra gente não matar o nosso ali, né, gente? Ó Aí vai ser vacilo, hein? Aí vai ser vacilo O Scout, ele é desequilibrado, gente Ele tem um rage de ataque gigante 260 Mais um Ah, isso aqui eu vou matar Não quero Já tenho o meu 260 Não preciso de mais um 260, gente Se fosse 270 Eu matava o 260 E domava o outro Oxi Não é que spawnou um 270 agora? Que doideira, gente, ó Tira no pezinho dele, né? Só pega no pezinho Ó lá, ó Vai Pegou Muito bom, já era É um tiro, gente, ó Top Esse aqui tem quanto de dano? 30 de dano 36 de vida Vamos ver o nosso outro aqui, ó Nossa Nossa É muito melhor, cara Mata o 270, véi Mata o 270 E é isso Vamos ficar com 260 ainda Tem duas chances, gente Pra vir um 290 aí, véi Vai que vem, né? 270 de novo Veio horrível De novo, cara Ele é muito fraco Cara, o 260 é o esquema, gente Domar um 260 é a melhor opção que tem Bora ver, ó Mais um 190 Horrível também Morre Morre Vacilo Boa Então vamos domar o Rug Black Demon 260 aqui, gente Nosso primeiro que veio Veio o melhor Então, ó Vamos voltar lá pra base Vamos criar aqui o itemzinho de domar Cara, do nada eu escutei o bicho Morrendo duas vezes ali, gente Que doideira Ó E fazer aqui o itemzinho maravilhoso Pra gente Simplesmente, cara Não tá na hora de eu mudar esse meu TP Pra mais perto da minha casa, né, gente? Cara, que toda vez eu tenho que dar uma correria Pra chegar aqui Entrar na porta E, ó Vamos fazer o nosso lindo Myth Que é pra domar Myth Muito bom Eita, 2M não É só esse aqui, ó Perfeito Aí, eu vou tentar fazer aqui uns 4, gente Só pra garantir Que pra Ficar aqui no nosso inventário 4 aí Beleza, deu certo pra fazer Recurso não falta na minha base Não é possível Aí, ó Muito bom Agora a gente volta lá no Last Remote E doma ele, cara Só isso, gente Maravilha Insano, velho Insano Eu tô com muita expectativa Pra esse Rogue Black Demon, tá? Muita expectativa mesmo É um bicho bem legal E ele Oxe, o bicho ficou em pé, gente Lá, ó Tá vendo, ó Ele é bem da hora, gente Só que eu espero que ele seja forte Não só da hora Tá aí, ó Coma aí sua comidinha, meu lindo Boa Domado com sucesso E agora a gente vem aqui, gente E coloca a sela nele, mano Boa Sela bolada, hein, gente Sela de mil 1337 de defesa, velho Isso sim É uma criatura mítica, gente Olha o nível desse bicho, velho Caraca, gente É insano Então Espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo, gente Ó Não esquece de deixar o like Se inscrever aí no canal Pra ajudar o Mano Vagante E cara O bicho ficou sensacional, gente Vamos testar ele no próximo episódio E vai ser maravilhoso Ele tem uma mão e a outra em uma garra, gente Mano, é muito doido ele, velho Cara Aquele me lembra um 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 personagem de outro jogo, cara É muito doido ele Só que eu não lembro o personagem Mas, gente Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Até o próximo episódio Valeu, falou E fui, maninhos Tchau 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 Tchau